Amigos do Portal Rádio Cidade Santo Ângelo, a Capital das Missões tem no próximo sábado um grande evento programado para o Centro Histórico, em frente à Catedral Angelopolitana. Na verdade, trata-se do projeto e do festival Boas Ideias. E está conosco, neste momento, o Vitor Ortiz, que é um dos organizadores do festival Boas Ideias. Prazer em conversar com um amigo. Prazer é todo meu, Jair. Um abraço aí para ti. Já conhecia Santo Ângelo, Vitor? Com a audiência aqui em Santo Ângelo. Ah, é muito boa. Com as redes sociais? Rede social. Blog? Blog, blog. Nada mais, nada menos de 400 mil pessoas por mês. Pô, é muita gente. É muita gente, né, que estão nos acompanhando. Sorte aí para todos os que acompanham esse trabalho aí do Jairo aqui. E já nos tinha sido, o trabalho já tinha sido referenciado para a gente. Para divulgar o evento. Para divulgar o evento. Você já conhecia Santo Ângelo ou não? Então, eu conheci Santo Ângelo numa passagem aqui, uma certa época, mais jovem, mais jovem. Mas, pela primeira vez, eu me hospedei aqui, fiquei aqui, caminhei pelas ruas da cidade. Sou professor de História, então, tenho muito interesse pela região. Você também foi um homem. Você foi secretário de Cultura da capital do Estado. Secretário de Cultura de Porto Alegre. De Viamão, que é a minha terra natal. E de São Leopoldo. Lá com o prefeito, atualmente, o prefeito, outra vez, o Arim Panazzi. Ah, sim. E trabalhei também no Ministério da Cultura, em Brasília. Trabalhei na gestão do ministro Gilberto Gil, no Rio de Janeiro, na FUNAR, na Fundação Nacional de Arte. E lá em Brasília, com a ministra Ana de Holanda. Somos da área da cultura. A cultura mesmo, como conhecedor da área da cultura. As missões, você já tinha um contato com a região, estudando, conhecendo a região das missões, a região missioneira, terra dos índios guaranis? Então, aí, como professor de História, né, e pesquisador, e dedicado um pouco a isso, eu tenho muito interesse, muita curiosidade também, muito interesse. Obviamente que eu conheço um pouco a história das missões jesuíticas, por estudar, por ler e por se informar sobre, né? Acho que é um tema fundamental para compreender o Rio Grande do Sul. Não se pode compreender o Rio Grande do Sul sem compreender, por exemplo, a história do Rio Grande do Sul, né? Sem compreender, por exemplo, as tribos indígenas. A diversidade de tribos indígenas que havia antes da colonização europeia, portuguesa e espanhola, né? Sim. Ortiz, de onde é que vem essa ideia do Boas Ideias? O Festival Boas Ideias, ele é uma versão pocket, vamos dizer assim, é uma versão enxuta, de um festival que nós realizamos em Porto Alegre, que é o Festival Boas Ideias, que é a Virada Sustentável. A Virada Sustentável em Porto Alegre já está na sua terceira edição, é um grande evento, vinculado a uma rede de eventos do mesmo tipo e natureza que surgiu em São Paulo, a Virada Sustentável em São Paulo. Acontece em São Paulo, em Salvador, em Campinas, em Manaus, no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, nosso grupo é que organiza. Nosso grupo é eu, o Diogo Severo, o Pedro Longhi e vários outros parceiros que trabalham conosco na organização do evento. Tem um detalhe interessante que você fala, a questão sustentável, né? Muita gente fala em lixo, lixo aqui, lixo ali, na verdade não se trata de lixo, e sim resíduos. É, tem uma palavra... Vocês trabalham muito o resíduo. É, o resíduo. Resíduo é um conceito mais contemporâneo de uma ideia antiga, popular, que se chama lixo, né? É bom, todo lixo é resíduo. Muito bem. Nem todo resíduo é lixo. É lixo, é verdade. Então, assim, aí tem uma... Por exemplo, nesse evento que nós vamos realizar aqui em Santo Ângelo, no sábado que vem, dia 29, no Festival Boas Ideias, nós sempre... E na Virada em Porto Alegre nós também fazemos isso. Nós sempre promovemos uma campanha de recolhimento de resíduos eletrônicos e óleo de cozinha. Aliás, aqui em Santo Ângelo tem uma peculiaridade. Eu fico... Porque eu acompanho muito no dia que é realizado o recolhimento do resíduo eletrônico. Eu me admiro muito quando vejo caminhões... O Francisco Medeiros me disse, o secretário... Sim, caminhões saindo lotado. Na última missão recolheram três toneladas. Três toneladas de lixo. Mas é o cabo do celular que tu não usa mais, é uma televisão velha que tu tem em casa, é um computador que estragou e não tem mais utilidade. Essas carcaças todas aí, né? Isso é uma forma de dar um destino correto àquele lixo, né? Não é simplesmente pegar e jogar lá. Não é jogar em qualquer lugar ou deixar tirado. Não, é dado um destino correto. Vitor, para realizar o evento, vocês também contam com a participação de entidades, prefeituras e da própria Corsã? Sim, o Boas Ideias de Tentabilidade, ele, na verdade, ele acontece aqui em Santo Ângelo. A sua segunda edição, a primeira foi em Gramado ano passado. Com sucesso, né? Marcando também, da mesma forma, a abertura da Semana Interamericana e Semana Estadual da Água. Sim. Aqui, essa edição será a 25ª Semana Interestadual da Água, Interamericana da Água, 18ª Semana Estadual da Água. É um evento organizado pela Associação Brasileira dos Engenheiros Sanitários, há 25 anos eles organizam isso. Um momento de reflexão, discussão sobre a questão da água, os debates, os temas todos. Então, eles convidaram o nosso festival para ser um evento que acontece, para marcar essa atividade, porque o nosso festival tem essa característica de trabalhar o tema da sustentabilidade. Sim. E o dia 29, sexta-feira, agora, em frente à Catedral Angelopolitana, tem várias atrações programadas. Porque começamos pela manhã, né? Pois é. Porque o objetivo é conscientizar as pessoas da sustentabilidade. Como? Através das linguagens artísticas, do encontro, num dia de encontro na praça pública, diversas atividades, feira da cultura familiar, recolhimento de resíduos eletrônicos, mostra das atividades lá da Casa do Meio Ambiente. Sim. Tem um farto material lá. Aqui também a Secretaria da Cultura vai colocar lá o núcleo de arqueologia, como é a mostra. Ao longo de toda a semana, nós estamos fazendo atividades educativas nas escolas de Santo Ângelo, sobre a plataforma 20 e 30 da ONU, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Estudante que vocês vão visitar. As crianças vão para a praça. Ah, eles vão ir. Vão para a praça. Vocês primeiro vão visitar as escolas. Agora, estamos visitando as escolas, a partir de amanhã, 4h, 5h e 6h. Aí, no sábado, eles vão para a praça, a Secretaria de Educação que está levando. Eles vão para a praça e lá eles vão fazer uma amostra do que estão trabalhando na escola. E, ao mesmo tempo, tem programação artística, que nós fizemos uma chamada, uma seleção, para chamar projetos locais. E preencheu? Sim, preenchemos a grade de programação com o Burzum, que vai... Sim, vai estar lá o pessoal. Está lá o teu pessoal lá, o teu Júnior, que é o líder do grupo. Sim, vão estar lá. Mas não é só também o Júnior. Tem a Janice com a dança, Marcas Urbanas. Sim, é a marca. Vai estar a Jussara com a contação de história que ela realiza. Vai estar a reciclagem de instrumentos musicais do Rodrigo. Rodrigo. Do Guitar. É. Reciclagem. Guitar, reciclagem de guitar. Isso. O espetáculo, ele vai mostrar lá e vai tocar com os instrumentos reciclados. O coral dos índios guaranistas. Ah, é muito legal. Muito legal. Muito legal. E seguido de uma roda de conversa com o cacique. Cacique Floriano. E aqui com o anildo, 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 cacique anildo. Olha, o Floriano é pai do anildo. Isso. Ah, tá. O cacique anildo e a secretária anildo. O anildo tem uma aldeia no interior e o pai dele está locado aqui. Uma roda de conversa com a Júlia Coanca, nossa especialista no desenvolvimento sustentável, o cacique anildo e a secretária anildo da Cavalheda. Há uma informação também que nos passam, é de que um dos empresários de Santo Ângelo que vai trabalhar de bicicleta... Na Fundimisa. É. Ele vai estar lá... O seu Carlos Eli. É. O Carlos nós convidamos ele para... Aceitou? Sim. O Carlos nós convidamos ele para estar lá no... À 1h30 da tarde. Nós vamos fazer uma roda de conversa com ele para ele falar um pouco do sentimento dele, porque que ele está fazendo esse... Sim. Vê que ele faz esse incentivo ao uso da bicicleta, né? Sim. E também é o momento que marca a concentração para um passeio ciclístico que nós queremos fazer com todos os santo-angelenses que têm bicicleta. Todo mundo participando. Todos os ciclistas santo-angelenses e outros que quiserem vir de outros lugares... Pode vir. Serão bem-vindos. E fazer um passeio percorrendo as ruas de... Santo Ângelo. Santo Ângelo. E o Carlos Eli, o grande empresário da Fundimisa, ele até... Há uma informação que ele oportunizou aos funcionários a aquisição de bicicletas financiado pela própria empresa. Pois é, por isso que a gente queria conversar com ele sobre esse case aí, para entender melhor e até servir de exemplo, né? Para outros empresários e tal. Isso vai acontecer no sábado. Na verdade, a gente estava vendo... Aqui em Santo Ângelo tem cerca de 77 mil habitantes, né? 77. 77 mil habitantes e 43 mil carros. 53. 53. Desculpe, errei o número. 53. É quase um carro por habitante. Tanto é que quando chega... E é uma cidade pequena que dá para... Não dá para entender. Não dá para entender. Tanto é verdade que quando chove, por exemplo... É a cultura do automóvel. É a cultura. Não é só um problema de Santo Ângelo, é um problema do Brasil, do mundo. Uma cidade do interior onde tem engarrafamento. Principalmente no sábado e domingo, nós temos uma rua chamada Marquês do Herbal, em que chega sábado e domingo, fim de tarde, começo de noite, ela começa a trancar porque o pessoal está passeando. Pois é, pois é. Bom, então assim, claro que a gente sabe que algumas pessoas precisam do automóvel. Claro, claro. Foram longe, tem que levar os filhos na escola. Enfim, por motivos diversos, o automóvel é necessário. Mas não custa, vamos dizer assim, fazer uma reflexão, não seria mais barato. Andar de bicicleta. Porque às vezes a pessoa gasta tanto com o automóvel e não se dá conta, se não tivesse, poderia no final do ano fazer umas férias maravilhosas. Marivela é verdade. Uma praia na Nordeste. E, Vitor, vocês vão encerrar o evento com... Aí vem um momento que é importante divulgar bastante. Lá nós vamos ter várias atividades permanentes ao longo de todo o dia, entre elas a Escola do Chimarrão, que vale a pena conhecer, é lindo, eles viajam no Rio Grande do Sul inteiro participando de festivais, encontram, eles se instalam na praça com todo um equipamento de chimarrão, muito bacana. E ali fica um ambiente de convivência bacana, legal. Então, nós estamos convidando as pessoas para irem para a praça, o evento todo é gratuito. No final do dia, entram os grupos do Enarte, que vai estar acontecendo o mesmo dia aqui em Santo Ângelo. Sim, fim de semana tem Enarte aí. Nós vamos dedicar uma hora da programação no final da tarde para uma amostra de alguns desses grupos que estão participando do Enarte. E em seguida, às 20 horas e 30 minutos, começa o show do Annelise Severo e o Jean Kirchhoff. Bom espetáculo. Que é uma dupla bem conhecida. Aliás, eles participam anualmente aqui conosco. O Jean foi campeão aqui, ganhou primeiro lugar no festival aqui como músico. Ela é a apresentadora do festival. E eles estão muito bem aí pelo estado todo. Posso te garantir, é uma dupla muito querida na cidade. Pois então, todo mundo está convidado para ir lá assistir o espetáculo deles. Nós vamos montar lá uma boa estrutura para que esse espetáculo aconteça. As pessoas podem levar uma cadeirinha para tomar futebol, para sentar lá e participar. E vamos torcer todos para que faça um dia bonito, que não chova. É uma época que, bom, aqui no Rio Grande do Sul sempre pode chover, né? Não, mas não vai chover. Não vai, não vai. Nós vamos torcer que não chove. Não, não vai. Pedir para o velhinho lá em cima. De qualquer modo, viu, mesmo que chova, o festival vai acontecer. Só que daí ele muda de local e vem aqui para o centro. Para o centro de cultura, né? É. Tá bom. Tá. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns. O apoio. Até eu fazer um elogio já para a comunidade. Nós ficamos muito impressionados. Nós somos daqui, né? Somos fora. Não, mas... Mas pela acolhida, pela receptividade, tanto da prefeitura, a Secretaria da Cultura, a Secretaria da Educação, a Secretaria do Meio Ambiente, vocês aí da imprensa, todos, né? Diz um ditado que é missioneiro é diferente dos demais gaúchos. Ah, é? Nesse lance da tradição? É. Por quê? Ah, esse ditado, né? Não sei se é veríssimo, não. Será que vem da tradição indígena? Pode ser. A receptividade, o acolhimento, a solidariedade. Solidariedade, é. Porque quando alguém precisa de algo, você dá um grito no microfone e todo mundo ajuda. Aham, aham. Então, se sinta como missioneiro. Ótimo. Muito obrigado, então. Já veio. Vai tomar água do Itacoarinchim, que é um rio aqui. Itacoarinchim, aham. Eu vi que é Itacoarinchim, né? E aí... Ita é pedra, né? É pedra. Quarinchim, não sei o que é exatamente. Não, eu também não... Mas vou perguntar para o cacique Anil, que provavelmente ele saiba... Tá bom, Vitor. Muito obrigado, querido. Um abraço. Todo mundo convidado lá. Perfeitamente. Sábado... Dia 29, a partir das 9h30. Começa com yoga. 9h30. Ah, 9h30 e yoga. Yoga. Na frente da catedral, não esqueça. E aí